Em Foulson, da Califórnia, aos pés da Serra Nevada, você esperaria encontrar bairros arborizados e vistas maravilhosas. Mas imaginaria encontrar isso? Uma cascata inacreditável escorrendo de uma casa. E logo acima dela, um oásis tropical tão espetacular quanto ela. Com mais cascatas, uma gruta e sua própria cabana tique. Bem-vindos à Casa da Cascata. Estamos em cima de uma cascata de 12 metros, que é parte do terreno. E a casa se localiza logo atrás dela. Os Crosbys construíram a casa e a piscina em 2006. E mesmo sendo um designer de piscinas, o Chris sabia que criar uma grande piscina seria um desafio, já que a casa ficava de frente para uma cascata de propriedade da prefeitura. Quando você projeta e constrói, sempre quer fazer algo melhor, novo e diferente. E o desafio nessa propriedade é que ela tinha uma cascata de 12 metros de altura. Como contornar isso? Bem, então, ele construiu a própria cascata. Ela foi projetada para parecer com aquelas cascatas com canais que você vê nas montanhas. A água viaja através da casa, passa por um cano e então é despejada na frente da construção. Ela tem 2 metros e 10 de comprimento e fica a 2,40 de altura. Pode parecer que escorre para a cascata principal, mas não escorre. Existe um tanque coletando água abaixo da piscina principal e também existe uma segunda cascata em cima de uma antiga gruta de 2,40 de altura. E o que é uma gruta sem o spa dentro dela? Esse é o ponto mais alto. A água sai do spa, desce pela piscina de conexão e então entra na piscina principal. Quanto à piscina, ela tem 2,70 de profundidade e é ótima para mergulhar. E a borda infinita de 10 metros é o lugar perfeito para relaxar e admirar a vista. Nós dois viemos de famílias com cinco filhos. As nossas famílias se reúnem frequentemente e queríamos ter um lugar onde todos pudessem brincar e se divertir juntos. Até a praia de 15 centímetros de profundidade é divertida para crianças de todas as idades. A parte rasa da piscina é usada mais que qualquer outra, porque você pode relaxar nela. A piscina também tem o seu próprio cantinho polinésio. Você se acomoda, pega uma bebida e descansa na sombra. Mas a construção desse paraíso não foi fácil. A propriedade estava em péssimo estado e o espaço era um grande problema. Havia um prédio comercial aqui nesse terreno e um dia nós passamos por aqui procurando um lugar para construirmos a nossa casa dos sonhos e encontramos esse terreno. A piscina foi um grande desafio. O espaço disponível era muito pequeno e a maioria não achava que daria para ser construído. Levou dois meses e meio, mas ele conseguiu. E Crosby também acrescentou um pátio de 120 metros quadrados para fazer churrascos para a família e os amigos. E quando o sol se põe, a piscina vira a estrela do palco. Crosby trouxe o céu noturno para a terra, enchendo a piscina com 75 luzes de fibra ótica para recriar as estrelas. E as cores iluminam as cascatas, enquanto elas desaguam no mar de verde e azul. De um destino noturno que inclui as próprias estrelas, até um oásis diurno que o transporta aos trópicos, Crosby criou um paraíso que mantém a família e os amigos voltando sempre. Com cascatas de vários tamanhos, um toboágua veloz e 15 metros de diversão molhada, essa piscina é como ter o próprio parque aquático no quintal de casa. Nós temos três filhos com menos de 16 anos e abrimos a casa aos amigos deles. E é bacana, não existe motivo para ir a outro lugar com essa piscina. Os Helds acreditam que a família que brinca unida, permanece unida. Somos aqueles pais que querem que os filhos fiquem mais tempo. E eles aproveitam os benefícios de tudo que temos aqui. Em 2011, quando começaram a construir a Casa dos Sonhos, ao norte de San Diego, eles decidiram compartilhar as decisões. Nós deixamos cada filho escolher alguma coisa que queria para a piscina. A gente entrou na gruta e é bem divertido, porque tem música tocando lá dentro, então podemos sentar lá, escutar música e bater um papo de meninas. A Alexa queria um spa para passar tempo com os amigos. Era algo que eu sempre quis. Eu nunca tinha tido essa experiência antes. E o André, um lugar para mostrar os seus saltos e mergulhos. A gente tem uma rocha aqui e eu posso saltar dela junto com os meus amigos. Mas e a mamãe e o papai? Eu queria criar uma vila toscana. Eu adoro os arcos e as colunas e também queria criar uma área onde podemos andar por toda essa parte da casa e ficar na sombra, nem sempre debaixo do sol. Outro item desejado era aproveitar a incrível vista do sul da Califórnia. Então, além da borda infinita de 12 metros na piscina, Margaret também queria portas retráteis que se abrem para o deck da piscina. As portas não são muito pesadas. Elas abrem e fecham com facilidade. E o bacana é que elas desaparecem dentro da parede. Recebemos muitos amigos, então elas são perfeitas para permitir a vista de fora. Podemos ver tudo, mesmo sentados dentro da casa. E assim ficou pronto.